Você chegou, sou vivente, sou rateira, com jeito de feiticeira Me prendeu em suas mãos Foi me envolvendo no calor, no seu abraço, me caindo no seu laço Quando me virou baixa, e por seu beijo fiquei dominado Por seu carinho acorrentado, você mudou minha direção Foi me envolvendo no calor, no seu abraço, me caindo no seu laço Quando me virou baixa, virou baixa, não virou baixa Tem jeito não, quando me virou baixa Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão E por seu beijo fiquei dominado Por seu carinho acorrentado Você mudou minha direção Fui me envolvendo no calor Seu abraço fui caindo no seu laço Quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão Tem jeito não quando me virou paixão Virou paixão, virou paixão, tem jeito não quando virou paixão, virou paixão, virou paixão.